A Praça Ângelo Mesomo, para quem não conhece, é a praça diante da Prefeitura de Coronel Vivida. As calçadas ainda são aquelas de 1965, quando foi construído o espaço, e a Prefeitura, agora, ela está sendo revitalizada. A praça vai receber novo plengraude, bancos, lixeiras novas, grama, arborização, paver, substituição dos safaris, a Casa da Cultura permanece. A via será pavimentada por causa do tráfego de veículos, dos servidores municipais e fornecedores de materiais. Outra prioridade nesta obra, acessibilidade nas calçadas e nos três prédios públicos. Estamos fazendo um investimento de aproximadamente um milhão de reais, onde nós estamos fazendo uma revitalização completa na Praça Ângelo Mesomo. São quase 700 mil com recursos próprios do município, nós estamos fazendo um investimento do recurso que veio do leilão do pré-sal, e uma parte nós temos que é investimento a fundo perdido do governo do estado, pouco mais de 300 mil reais, que é o recurso que nós vamos fazer a pavimentação. As calçadas da Avenida Generoso Marques também estão recebendo melhorias, assim como as da Rua Romário Martins, sentido Guarapuava. Elas eram antigas e já não ofereciam segurança aos pedestres. Nessas duas ruas é um recurso que nós conseguimos junto ao governo federal, é uma operação de crédito, mas de um programa específico chamado Avançar Cidades. Foram poucos municípios no estado do Paraná que tiveram acesso, é uma operação onde o município tem mais de 20 anos para fazer terminar o pagamento, da contratação desse financiamento, e nós vamos fazer então também a troca das calçadas com acessibilidade, com iluminação, arborização, plantio de flores, enfim, dar uma cara nova nessas duas que são as entradas principais da cidade. Essas obras de melhorias já estavam no planejamento municipal. No ano passado foi assinado o contrato com a Caixa Econômica. No ano passado, ainda na metade, mais ou menos, de 2019, tivemos um problema no primeiro processo solicitatório e daí no segundo nós tivemos êxito no processo solicitatório e automaticamente nós iniciamos aí as obras, entregamos a ordem de serviço no mês de dezembro. São recursos específicos para isso e que não comprometem a parte econômica, financeira da administração como um todo do município. Revitalizações que também geraram vários empregos. São muitas pessoas que estão trabalhando nessas duas obras, tanto a reforma da praça quanto a revitalização da Avenida Generoso Marques e da Romário Martins, eletricistas, assentamento de paver, pedreiro, carpinteiro, todo mundo tendo uma oportunidade. Além do material também que nós sempre pedimos para as empresas ganhadores dos processos solicitatórios, que priorizem o comércio nosso aqui de Coronel Vivida, para que a gente possa ter esse dinheiro circulando e fomentando o comércio local. Então, vamos lá.